Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje é um vídeo curto. A gente vai montar esse ovo trufado sabor diamante negro, nessa forma aí do ovo diamante lapidadinho, que é muito linda. Preparo então a basezinha. O recheio é uma ganache tradicional, aquela que é só chocolate e creme de leite. E depois eu coloco os pedacinhos do diamante negro, tá? Se você derreter o diamante negro para fazer a ganache, o diamante vai derreter, né? Porque o diamante é de açúcar e açúcar derrete, né? Por isso que eu coloquei os pedacinhos assim. E aí eu venho com um pouquinho mais de ganache e fecho com o chocolate. Aí nesse caso aqui eu faço só uma parte da forma, tá? Geralmente os ovos trufados a gente faz aí com as duas, mas esse então, por ser uma forma diferente aí, bem bonitona, eu faço uma parte só e aí eu vendo nas caixinhas. Fecho com o chocolate. Aqui eu trabalho com o chocolate nobre, mas nas casquinhas é opcional, pode ser o nobre ou fracionado. Para ficar ainda mais lindo, dou só uma leve assim, pincelada com esses brilhos da FAB, que faz ficar maravilhoso, né gente? A diquinha de hoje era essa, se você quer aprender aí os melhores recheios para usar nos seus chocolates, o link do nosso e-book vai estar aqui na descrição, tá? São 40 receitas, tá? Na promoção, então corre aproveitar e você vai receber lá no e-mail com as receitinhas escritas, tá? O e-book é vendido, não é gratuito, tem que comprar se você tiver interesse. Beijos, até o próximo vídeo, tchau!